As empresas aéreas TAM e Gol foram mutadas por venda irregular de seguro de viagem. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça aponta que as companhias agiam de má fé. Na compra da passagem aérea pela internet, TAM e Gol vendiam seguro de assistência de viagem de forma discreta, embutido no valor total do bilhete. As investigações do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça foi quem detectou o erro das companhias por induzir o cliente a contratar um serviço, mesmo sem saber. Caso o comprador dispensasse, ele teria que ir no site das empresas e desmarcar o ícone pré-selecionado antes de efetuar o pagamento. No Brasil, a venda casada é uma prática proibida por lei e agora TAM e Gol foram multadas em 3 milhões e meio de reais cada uma. Com certeza deve ser multado, concordo também. Para estabelecer o valor da multa, o Ministério da Justiça levou em consideração os critérios do Código de Defesa do Consumidor, o tempo que as empresas praticavam o abuso e o grande número de pessoas afetadas. Há muitas coisas na internet que comprometem o cliente. Eu acho que é intencional mesmo, é para prejudicar o consumidor. De acordo com este especialista em direito do consumidor, TAM e Gol agiam de má fé e com grave ameaça aos direitos dos clientes. O consumidor tem que ter uma atenção muito grande nesses particulares, mas no caso de um dano, ele tem essa prerrogativa de buscar sua reparação. E como houve um pagamento indevido, derivado de uma venda casada, ele pode inclusive pedir a restituição em dobro, já que era um pagamento indevido. As empresas TAM e Gol têm 10 dias para recorrer da decisão.